Léo Dantas e Marcel Valende Eu era o vaqueiro, meu pai também foi vaqueiro Com tradição de família, eu nasci pra ser vaqueiro Meu esporte é vaquejada, e o meu dever sagrado É quando amanhece o dia, a avó ia chamando o grande Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Hoje meu filho é vaqueiro, dando continuidade Ele é feliz no esporte, pra mim só acha saudade Hoje a minha mocidade, fui um privilegiado Campeão das vaquejadas, em todas as festas de verdade Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou O lugar em que nasci, eu jamais esquecerei Nas noites em moradas, as canções que eu cantei Passa pelo que passei, pra chegar aonde estou Zelando esse patrimônio que meu papai me deixou Alto do pé, seu tabuleiro Do meu amigo Silvânio, aquele abraço Meu avô era um vaqueiro, meu pai também foi vaqueiro Por tradição de família, eu nasci pra ser vaqueiro Meu esporte é vaquejada, e o meu dever sagrado É quando amanhece o dia, a avó ia chamando o grande Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Hoje meu filho é vaqueiro, dando continuidade Ele é feliz no esporte, pra mim só acha saudade Hoje a minha amor citado, fui um privilegiado Campeão das vaquejadas, em todas as festas de verdade Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou O lugar em que nasci, eu jamais esquecerei Nas noites em moradas, as canções que eu cantei Passa pelo que passei, pra chegar aonde estou Zelando esse patrimônio que meu papai me deixou Andou falando por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo, prometendo tanto amor Tô precisando saber, mas fale de coração Se é verdade ou não, o que a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Léo Dantas e Marcial Valente, ao vivo pra todo o Brasil E contatos pra show, 082-9979-5468 Andou falando por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo, prometendo tanto amor Tô precisando saber, mas fale de coração Se é verdade ou não, o que a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém, que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém, que me dê amor Vou te dizer Andou falando por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo, prometendo tanto amor Tô precisando saber, mas fale de coração Se é verdade ou não, o que a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer, pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém, que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém, que me dê amor Vou te dizer Não vá querer de volta o meu coração Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão E o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, consiga a minha mente Vira, já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando É tão pouco se importando Mesmo assim, vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só posso te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só posso te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão E o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, transpira a minha mente Vira, já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato Pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando É tão pouco se importando Mesmo assim, vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só posso te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só posso te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Esse é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil Eita menino Segura meu quebrangulo Ela é o tantos e marcial valente Os cabras mais apaixonados do Brasil Uma noite de frio e solidão Eu aqui sozinho Tentando encontrar Você não sei aonde Nem sei aonde está Só sei que está insegura Esperando eu voltar Pra te amar Tererê-erê-erum-ô É só teu meu coração Tererê-erum-ô Pra te amar E nunca mais solidão Tererê-erum-ô É só teu meu coração Tererê-erum-ô Pra te amar E nunca mais solidão E nunca mais solidão Eu aqui sozinho Eu aqui sozinho Tentando encontrar Você não sei aonde Nem sei aonde está Só sei que está insegura Esperando eu voltar Pra te amar Tererê-erum-ô É só teu meu coração Tererê-erum-ô Tererê-erê-erum-ô Pra te amar E nunca mais solidão Tererê-erê-erum-ô É só teu meu coração Tererê-erum-ô Pra te amar E nunca mais solidão E nunca mais solidão Deixa eu mandar meu abraço A vaqueirama do Rancho Santana Ô meu padrinho desse Portela A todo momento Lembro de você Tenta te esquecer É difícil demais Abre tua porta Me aceita de volta O que mais importa É amar é mais Sem o teu carinho Não sei aonde vou Perdido estou Preciso viver Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu beijo de mel Olhar imprudente Um corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia Foi irreverente Mas ficou na gente A marca do amor É O que eu mais quero É dormir em seus braços E acordar com você Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder A todo momento Lembro de você Tentar te esquecer É difícil demais Abre tua porta Me aceita Me aceita de volta O que mais importa É amar É amar Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso viver Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Teu beijo Teu beijo de mel Olhar e pro dente Um corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia Fui irreverente Mas se toda a gente É a marca do amor É O que eu mais quero É dormir em seus braços E acordar com você Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Seu amor eu quero Adoro e aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Oh, raqueirão do meu Brasil Tivei a primeira vez, fiquei emocionado Me encandeei seus olhos, por ele fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, vou ficar apaixonado Por ela fiquei amado, e ela ficou também Chegou a me esclarecer, me amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela, é você que eu quero bem Eu nunca gostei de alguém, como um bocho de você Não posso ficar ausente, um instante sem me ver Seus dentes de corrigis, me fazem muito feliz Você parece atriz, mas bonita da TV Uma hora sem você, é um ano de saudade Se vou dormir, falta sono, vou comer, falta vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta, a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo noites pensando, seu corpo sedutor A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta A voz que sai da garganta, só lhe chama meu amor O teu sorriso encantador, eliminou meu fracasso Me alegro quando lhe vejo, me animo quando lhe abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não passo Você sacudiu o laço, passou o meu coração O passarinho do amor, caiu em meu alçapão Juntou-se água com a sede, e o armador com a rede Com a pintinha parede, deseja a nossa união A grande admiração, que eu lhe tenha sem fim Você representa as flores, que perfuma meu jardim A mais linda do buquê, eu só escolhi porque Se nasci para você, você nasceu para mim A mais linda do buquê, eu só escolhi porque Se nasci para você, você nasceu para mim Oi, senhora Sessosa, rapaziada de quebrangula aqui na braça Ô Léo, vamos trazer o rock pro sertão Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Nico Farias, da Grava Maxi Chui Eu vou fazer um forró bem invocado Bem parecido com esse tal do rock'n'roll Uma salfona com um som bem distorcido Com as abumba bem curtidas e o triângulo com o pedal Os matudos de jeans e camiseta Em vez de jegue, todo mundo de lambretar Em vez de fundo, nós vamos mascar chiclete E trocar as lameteiras por gilete e canivete E antes da poeira subir Os abomeiros gritam, andro tri Afavorado com o zóia regalado O vaqueiro do meu lado falou Visto, viu? Daí por dentro só se via no salão Cabra que dança, chachado, chote em baião Mexendo o pé que nem apaga o cigarro E balança na munheca com quem vai laçar a cabelo Eita! E na guitarra é Zé Barrô! O Jufó, Léo Dantas! E o contato pra show 9-1-22-7-5-12 A gente vem por isso, está de vez Compartilhar de novo o nosso sertão Acordar ouvindo os caras da reis A gente vem por isso, está de vez Tarde e manhã no burral Tomar o leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Colher, tomar, cebola, banho, verso, de almoçar De noite, um bom banho, um de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode amar? De noite, um bom banho, um de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode amar? Vou botar a minha história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo Deu o nome Lampião Por ser um destemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo Cada valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia essa receação E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia essa receação E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão E aí? Ei Lampião Ei Lampião O meu cavalo ligeiro Mas é longe o meu sertão Ei Lampião Ei Lampião O meu cavalo ligeiro Mas é longe o meu sertão Mas o dia é um destino Ver a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrar Uma nuvilha assassina Me puxou logo pro chão Com o chifre desafiado Vem em minha direção Sem defesa Eu estava A partir de lá Meu Lampião E a nuvilha assassina Acertou seu coração E aí? Ei Lampião Ei Lampião O meu cavalo ligeiro Mas é longe o meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Ei Lampião O meu cavalo ligeiro Mas é longe o meu sertão Ei Lampião Ei Lampião E aí Lampião E aí Lampião E aí Lampião Ei, Telão Dantas e Marcial Valente Segundo Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante que é maneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante que é maneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago o Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Pra você não foi sério Isso ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ter ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Ele disse que tinha prazer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Deixa eu mandar um abraço Eu disse que tinha prazer Eu disse que tinha prazer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor É os cabras mais apaixonados do Brasil Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, zoou, feriu meu coração Você já sabe Um dia Você que riu de mim Pode chorar Amargamento Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Morreu Se foi Viajou pra não voltar Levou de mim Amor Você sabe Magoar Você já sabe Um dia Você que riu de mim Pode chorar Amargamento Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Morreu Se foi Sua paixão Você Virou Suou Feriu Meu coração Você já sabe Um dia Você que riu De mim Pode chorar Amargamento Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Morreu Se foi Viajou Pra não voltar Levou De mim Amor Você sabe Magoar Você já sabe Um dia Você que riu De mim Pode chorar Amargamento Pedindo pra ser feliz Tá se achando Bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando Bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Deixa eu mandar aqui meu abraço A Beto Figueiredo e Leandro Produções Sempre quando chega a noite estrelas vem iluminar E me fazem sonhar e imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e assim vive em vez A nossa paixão Virá confelação No seu coração Estrela Por favor Escute o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor Escute o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Do meu coração Sempre quando chega a noite estrelas vem iluminar E me fazem sonhar e imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e assim vive em vez A nossa paixão Virá confelação No seu coração Estrela Por favor Escute o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor Escute o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela No meu coração Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Eu não vou mudar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro